Música Bom dia, bom dia Arada aí pessoal Tudo na paz, tudo tranquilo aí Mais uma chegada no destino aí Lominha tirada já, ó Mais um dia que tá clareando, graças a Deus né A nave tá aí A loninha já foi tirada né Dobremos a lona aí Vai ter que dar uma lavada de volta no bicho Olha o tanque, surgiu tudo de novo Aí a carguinha Já joguei a lona no chão Joguei a lona no chão aí né Tamo aqui no tatuizão de novo No tatuizão No tatuizão Tamo aí de volta né, graças a Deus Aí ó Ó o solzão lá em cima Aí dá uma ofuscada na Na câmara aí Porque o sol pega aí Aí Mais uma carguinha aí, graças a Deus né Duas loninhas foi dobrada ali Dobrei sozinha a loninha Maior parte só Então é pra sozinha as lonas Sorte que essas lonas aqui é vinilona né Duas lonas ó Ela dá uma suada, você joga no chão Então ela dá uma Uma sujada aí, mas é normal Normal E agora é só aguardar o O O Charles vim aí Descarregar nós né Vai pra vocês vindo Aí tamo Aqui é o pato de matéria-prima Da rapaziada aí né E ali tá o caminhãozão Só aguardando a descarrega E tudo de bambu nós né Depois nós Descarrega aí Pega um trechinho descarregando aí Beleza E a barbona velha só ficando branca Aí não tem escape né Não tem escape Não adianta chorar que não Escapa né Começar a descarregar o A nave Agora rapidinho tá vazio Se Deus quiser Aí eles pegam O bag na concha da máquina Nos ganchos de corrente Aqui ele já Já abre os bag E já joga no No chão pra Mistura Nas Nas terras né Dois palitos tá vazio Ficou na sombra lá tá no sol ó Olha eles vaziam o bag E jogam no chão O processo de descarga aqui é rapidão O bag de dois bag cada vez ó Já largo o vazio ali de volta Já largo o vazio ali de volta Já largo o vazio ali de volta O motorista da máquina lá é o Charlie Ó aqui tá assombrou Tá amanhecendo o dia agora Sete e pouquinho da manhã Sete e pouquinho da manhã Sete e pouquinho da manhã Olha lá Olha lá Rapidão Pega mais dois leva lá Rapidinho são Trinta e dois bags Pouco paietá Tá vazio o caminhão Esses bags aí Esses bags aí eles vaziam Leva de volta Pra ensacar de novo né Chega mais perto Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Lá no céu Passou um jatinho ó Aí tá quase vazio Já foi a metade Metade da carga já tá no chão É pessoal finalizada a carga Descarga ali né Descarga finalizada Vamos 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 em busca de outra Sentindo casa TTH de sossego Estamos vaziozinho Graças a Deus Mais uma descarga Efetuada com sucesso Vamos pegar um trechinho Pra vocês verem a saída aqui E vamos que vamos né Vamos embora Vamos pegar essa rodovia Que liga aqui Castelo Branco Com a SP127 Que liga Itatuí Com o Cesar Lange Vamos pegar ela aí né Aí tá um sol Bate um raio aí Às vezes fica meio Ofuscada aí Dá uns raios aí Na câmera Mas é só pra tu dar de frente aí Já volta normal Volta normal aí né Peguei uma pistinha Que liga Cesar Lange A Tatuí Mas nós tamo aqui na Em Tatuí né Então descarreguei ali graças a Deus né E vamos embora Com a M35 Nós tamo nela Quase Quase saindo Na SP127 Lá em cima Que liga nós Na Raposo Tavares né Vamos levar até Na saída ali Aqui tem Nessa Presa do lado Que eu descarreguei Aqui É um terrenão à esquerda Aqui ó De cupim Esse cupimzão Que Que dá no meio do pasto Olha pra vocês verem Os morrinhos Os morrinhos Fizer algum Algum morro de cupim ali Então vamos sair ali no Da 127 SP127 né Depois vamos pegar a Raposo Lá em cima Tapetininha Tem um trechinho De Bastardo Lombado aqui Tem umas empresinhas aqui na BRF Empresas do que Será que é essa aqui né Pelo jeito é É levando em carne De frango Alguma coisa É um franguinho desenhado ali Pra acabar né Franguinho desenhado ali Então hoje né Já me mandaram mensagem aqui Pra me carregar de novo É porque esse trechinho Que tem que ver aqui É curto né Coisa de 350 400km E as vezes eles Vê você lá no O rastreadorzinho Dele lá Já pede pra você voltar Carregar de novo Vamos ver se a bocada Vai dar né Não ganha nem carrega amanhã né Carrega amanhã Aí nós esquentamos a cabeça O serviço nunca vai acabar né Acabar nós né Vamos fazendo Vamos fazendo Que está no alcance E vamos que vamos Olha a bombona aí A bombona Que a gente está fazendo Ninho das arvoreias Aí Esse trechinho aqui É cheio de lombada Até sair lá Na 1, 2, 7 E vamos aí ó Saindo ali Quer dizer Nós já estamos aqui no Tatuí Já estamos no Tatuí Vamos pegar um trechinho ali De trecho urbano aí Pra vocês verem Agora eu estou do lado de cá Tem uns vídeos aí anteriores aí Que nós estamos do lado de lá Vindo lá da Raposo Na SP 141 Lá perto do Seas Do outro lado do Tatuí né E agora nós estamos do lado de cá Sentindo Castelo Branco E A gente descarrega aí em vários lugares aí né Nessa região aqui E do É Onde aí É Esses meios Aqui tem uma Uma transportadora aqui também Que fica aqui Nessa rodovia aqui A Saratoga Saratoga Se vocês conhecem a Saratoga É aí Nas direitas aí ó Aqui acho que é uma filial né Deve ser alguma filial deles aqui Em Tatuí Bem na entrada do Aeroclube Fica bem na esquina Que logo que sai da rodovia Já está na esquina aqui Lançamento Lançamento Pode industrial Tatuí Prantão de venda Deve ser um monteamento aí Lançamento Monteamento né E é Rapaz da DR Fica andando esse caminhonete aí Pra cima e pra baixo E ó Essa do Coninho aí Ó os trechos cheios de cupim Cupim que está no meio do pasto Nas direitas aqui Quando era molecado né Gostava até a bombinha dentro desses cupim ó No meio do pasto Fazinho Comprar de uma bombinha Carcava só pra ver as patifar O cupimzão velho E vazava fora só Pra ver o barulho Comprar aquelas bombinhas grossas Olha o perigo Molecado não tem juízo né Comprar aquelas bombinhas grossas Carcava aí dentro Só pra ver o barulho Furar fazer um buraco Socava lá dentro Eita Só pra ver se patifar Olha o perigo né Escondido dos pais né Porque se o pai souber Acho que o pai Deixar comprar Bombinha pra daniar né Molecado é fogo na roupa né Só fazia bagunça Fatec Fatec Que que é essa aqui agora Tá com a faculdade hein Tá com a faculdade É que tem que pegar um Tão quase saindo na pista ali Que se passar direto Embaixo da 1, 2, 7 Que já vai lá pro centro de tatuim Lá na frente do viaduto Que vou sair fora lá Aqui tem um negócio Que eu não sei se é desse lado Ou do lado de lá Eles adesivavam Eles adesivavam carro de Ambulância 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 Viaturas Ali Eu não sei se é isso Eu não sei se é isso Eu suponho que seja isso Que eu vi bastante ambulância Viaturas ali Fala pra nós Vocês são daqui A turma adesivavam carros né Os homens estão ali na esquerda ali Os bota Varda só na captura ali Só na captura ali das infrações cometidas aí Fica moitadinho na esquerda de uma árvore Só na caneta É louco Dormi a noite inteira e ainda tô com sono É pra acabar Pra acabar né É louco Aí então praticamente Olha aquela rodovia Que passa em cima lá É 127 que liga o Castelo Branco também lá Lá sai lá Não caiu 129 da Castelo Eles vieram atacadista grande aqui na esquerda também Esse aqui não tinha Esse aqui é recente Eles vieram agora Se passar embaixo dessa rodovia Vai sentindo o centro de Itatuí né Olha os da luz Isso rodando um grau nos postes aí ó Os que dão as luzes Pra clarear Pra clarear O viaduto professor Mário Bayard Se passar debaixo aí Vai lá pro Olha lá o centro Tá tendo uns prédiozinho lá Agora vou pegar Itapitininga aqui ó Aí só pra ficar registrado um trechinho Nós descarregamos ali né E aí fica dando um alô pro pessoal do Itatuí Um abraço e tudo e bom pra todo mundo aí Já saímos Já saímos na 1, 2, 7 aqui né Tatuizão mesmo A parte mais central vai ficando nas esquerdas aí E aqui nós entra sempre dessa marginalzinha Descarregar aí pro Jean aí Cerâmica Tatuí Sempre na descarrega aí Olha esse Pia 127 Já fica dando um abraço pra turma Eda tudo aí Da Cerâmica aí Tudo e bom Fiquem com Deus Até a próxima aí Ui! Esse trechinho já tenho registrado aí Nos vídeos anteriores aí né Tudo e bom Fiquem com Deus Até a próxima Tchau